Olá pessoal, estamos ao vivo aqui de volta para uma notícia muito triste que acaba de chegar. Mas antes da notícia, peço um favor a vocês que são novos por aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Agora vamos para as notícias. E esta primeira notícia é muito triste, isso porque infelizmente aos 35 anos de idade morreu o querido professor Josimar Barbosa. O professor atuava em colégios da Grande Vitória e estudava psicologia. Josimar estava em Ipirassu, no norte do Espírito Santo, quando faleceu. O professor morreu em decorrência de um infarto fulminante. Vários alunos, muitos também pessoal que gostavam muito dele. A partir do professor também foi lamentada pelos salesianos. Temos certeza que os bons momentos e os aprendizados vividos com ele ficarão para sempre na memória de todos. Já o colégio Castro Alves de Cariaceca destacou que o profissional era uma inspiração. É com grande pesar e imensa tristeza no coração que comunicamos o falecimento do nosso amado professor Josimar Barbosa Gripa, do ensino médio. Um profissional exemplar, um colega de trabalho inspirador, um amigo na melhor acepção de palavras, um humano a ser lembrado e copiado. Que Deus nesse momento aprofundador nos dê a força necessária para suportar essa ausência e acolhe o coração dos familiares e amigos e dos nossos alunos, comunicou. Muito triste né pessoal, sabemos que os professores são muito importantes né pessoal para a educação né gente em todo. Fica aqui o sentimento, os familiares e amigos e que descansem em paz. E esta notícia também pessoal é muito triste, isso porque infelizmente aos 63 anos o árbitro José Arnaldo Maia foi morto após ser agredido por um jogador que recebeu o cartão vermelho durante uma partida de futebol amador no estádio de Toluca, na cidade de San Salvador, em El Salvador. O autor então dessa agressão pessoal, o João Loresana, que estava foragido, foi preso nessa terça-feira dia 14. O crime ocorreu após o atleta gente, o juiz, dar o segundo cartão amarelo e expulsar João Loresana, que deu um chute no peito do árbitro. Na sequência desferiu vários golpes na vítima, que já estava no chão desacordado. Com vários chutes, deixando ele inconsciente. De acordo com as autoridades, ninguém tentou impedir o agressor. O árbitro foi encaminhado ao hospital com uma hemorragia interna e, de acordo com a imprensa local, ele morreu horas depois. Em nota, a Federação Salvadorenha de Futebol informou que condena, lamenta e repúdia a agressão física fatal ao árbitro José Arnaldo Amaia. Fica aqui, pessoal, sentimentos aos familiares e amigos. A atriz Carolina Dickman fez uma linda homenagem pessoal ao seu marido. Momento especial. Carolina Dickman, então, celebrou com festividade mais uma data importante em sua vida pessoal. Nesta terça-feira dia 14 de junho, a atriz fez uma linda declaração para o seu marido Tiago Workman. Juntos, eles estão celebrando mais um ano de casamento. A atriz e o marido completaram mais um ano juntos na última segunda-feira dia 13. E a famosa não deixou por menos. Através de sua rede social, ela fez questão de prestar uma linda homenagem caprichando aí nas palavras. Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou um clique em que aparece sorridente ao lado do diretor da televisão. Os pombinhos apaixonados estão celebrando 19 anos de casamento. Vale relembrar, né, pessoal, que recentemente Carolina Dickman utilizou suas redes sociais para refletir sobre a morte do ator Paulo Gustavo. Na ocasião, ela acabou se emocionando aí, né, gente, acabou emocionando todos os seus seguidores e fãs no seu perfil aí. Enquanto houver uma gargalhada causada por ele, ele estará vivo. Ele está vivo no riso e com um bonito, e que bonito que é isso, disse aí Carolina Dickman em uma homenagem aí ao ator, né, pessoal, humorista e comediante, ator Paulo Gustavo. E é isso aí, pessoal, se vocês gostam da atriz, deixa aqui nos comentários. E agora vamos para a última notícia. E esta notícia, pessoal, é o que vem dando o que falar aí nas redes sociais. Isto porque, gente, no último final de semana, um episódio do programa de Casa da Globo acabou tornando bastante polêmico. Acontece, pessoal, que uma das apresentadoras da atração matinal teve uma atitude considerada racista por alguns telespectadores. Talita Moretti, apresentadora, recebia então neste programa uma convidada negra que fazia cocadas para vender. Na ocasião, a mulher havia trazido alguns dos seus produtos para o programa e apresentador do Ed Casa pediu que a convidada servisse o restante que estava ali no programa. Dizendo assim, Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa, pode servir todo mundo, disse Talita, na frente do restante dos convidados. Neste momento, pessoal, a mulher que foi pegar as cocadas, então, foi entregando ainda a gente para as pessoas e vai na intenção de servi-las. Contudo, o apresentador Manuel Soares, que também é negro, se levantou e ofereceu para ser o garçom, dizendo que Silene não iria servir ninguém. Ele pede que a convidada oriente a ordem das entregas das cocadas. Então, nesta terça-feira, pessoal, a apresentadora Italita se manifestou pela primeira vez, desde a polêmica, escreveu em seu perfil no Instagram um pedido de desculpas. Ela relatou que a primeira coisa que fez antes da publicação foi conversar com a convidada e se desculpar com ela. Eu também preciso de me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar este erro, a não ser me desculpar, disse a apresentadora do Ed Casa aí nas redes sociais. A funcionária da Globo acrescentou que passou por um momento de reflexão e que gostaria de transformar a situação em um aprendizado. Talita Moretti aproveitou para prestar agradecimento a Manuel por sua atitude diante da convidada. Pois é, pessoal, deu o que falar isso. E, gente, nas redes sociais, muitas pessoas ficaram indignadas com essa apresentadora após ter essa atitude que foi considerada racista, né, pessoal? Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham certo ou errado o que ela fez, deixa aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias de hoje. Fico por aqui, muito obrigado e não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, porque ativando o sininho de notificações, vocês ativam aí e recebem as notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.